Dias avelheis de bendiceiros, heis de louvar o nosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Misericórdia e piedade é o Senhor. Meu amor é paciência e compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. O Senhor está perto da pessoa que o invoca.